Foram três dias intensos, milhares de jovens foram impactados na conferência, só que a realidade lá fora é outra. O mundo vai continuar te puxando pra trás. Meu nome é Samuel e nas próximas semanas eu tenho uma missão, levar o que aconteceu aqui para o resto da sua vida. Sejam bem-vindos à nova série de palavras do Arena Jovem, hashtag nenhum passo atrás. E aí, Augusto? E aí, Rô de Mortal? E aí, galera? Esse moleque aqui é top pra caramba, hein? E aí, galera? Suave? Caraca, não sei se vocês se ligaram na história dele na série. Caraca, foi muito punk. Foi mesmo, mas graças a Deus estamos firmão aí. Pois é, o pai dele era chefe do tráfico e rolou mó treta, mas infelizmente a mãe dele não sobreviveu. É, o único jeito era me apegar a Deus, mas meu pai me perseguia demais por causa da igreja. Caraca, mas conta pra rapaziada aí, qual foi o seu segredo pra continuar na igreja e em Deus? O segredo da Constância é o foco no propósito. Eu acredito que Deus tem um plano pra mim e eu ainda vou ver meu pai ajoelhado diante de Deus. Caraca, guri. E esse menino só tem 14 anos. A Constância dele já é exemplo para muita gente. Tipo o exemplo de Isaac na Bíblia. Vocês já ouviram? Sacou? Se liga que hoje vamos falar mais sobre isso. Na palavra. Beleza? Tamo junto? Tamo junto. 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 Tamo junto.